e aí rapaziada joia com vocês hoje galera o seguinte hoje eu vou estar aqui trocando aqui o filtro do ar-condicionado do corolla e também vou estar mostrando pra vocês e aonde que fica o filtro do ar-condicionado corolla e que muita gente não sabe galera então rapaziada escola aquele 2011 e o seguinte o filtro dele do ar-condicionado fica aqui por debaixo do porta luvas para vocês a trocando eles vão ter que remover o porta luvas pra baixo pra vocês fazer isso é muito fácil cheio de coisa aqui e a gente vai precisar tirar essas coisas que eu galera se você tiver alguma coisa dentro tirem porque é bem capaz aqui na hora que vocês os canhotar aqui para baixo aqui rapaziada botar do cantinho aqui que acontece ele vai virar aqui a gaveta capaz que vai espalhar essas coisas de tudo no chão gente vai ficar uma coisa mais difícil que tirando essas coisas aqui meu patrão aqui seu patrão que gosta do joguinho viu cê é louco o jogo então rapaziada depois feito isso pode vir aqui ó um delicatinho de bico ó o que a gente vai tá fazendo que a gente vai tá removendo aqui ó pode ver com a mão só vou tentar remover para vocês ver removia viu galera essa aqui uma travinha que é expansor que segura aqui ó o porta luva aqui ó feito isso rapaziada é muito fácil vocês estão vendo ali do outro lado vai ter um pino lá dentro vocês estão vendo lá ó mas ele é muito fácil rapaziada só dá uma pressionada do lado aqui ó no porta luva aqui ó ó ó esse não tô com o lado aqui ó ele já já sai ali aquela beirada então vocês vêm aqui para o outro lado da outra pressionada aqui ó tem outro pino aqui galera ó por dentro é muito cinto de tirar do outro lado aqui também ó beleza já estou para fora aqui e aqui rapaziada logo aqui ó eu já tô vendo aqui ó os documentos aqui ó e eu acho que nem meu patrão sabia desses documentos que estaria aqui ó galera foi até bom a gente ter tá trocando aqui ó esse filtro do ar condicionado aqui rapaziada que a gente acabou de achar um documento que a gente nem sabe quem que é eu vou tá passando ele pro meu patrão aí ele vai ver de quem que é aqui galera ó depois a gente abriu aqui o porta luva rapaziada está vendo aqui ó essa tampinha então rapaziada o filtro de ar condicionado fica aqui dentro então pra isso estão aqui ó removeu o porta luva pra baixo beleza então aqui ó feito isso essa tampinha que é muito fácil rapaziada ó ó vocês podem ver aqui ó que é o encaixa um lado encaixa o outro e aqui galera está nosso filtro de ar condicionado que ó galera isso que eu falo rapaziada é muito importante rapaziada se fazer a troca do filtro de ar condicionado dá uma olhada aqui galera que situação está escrito do ar condicionado entendeu olha só a situação então rapaziada que a gente vai estar fazendo aqui vamos ter que dar uma higienizada aqui rapaziada vamos ter que dar uma higienizada aqui ó porque o seguinte esse filtro galera pensei que esse filtro tinha sido trocado recentemente mas ele não foi ó tá vendo vocês podem ver pra quem conhece um filtro de ar condicionado sabe que ele é branquinho limpinho bonitinho e aqui ó muita sujeira então rapaziada vou tá pausando aqui esse vídeo aqui vou tá voltando pra vocês aí mostra aí o filtro novo e pra vocês verem ver como é que era o filtro novo aí beleza rapaziada já voltei com vocês aí beleza